o Marcelo Nogueira aqui também, nosso parceiro, o Celo do Boteco grande Luiz Mário, craque de bola qual o gol mais marcante pelo Verdão? o do Atletivo no Couto é inesquecível golaço, eu acho que deve ser esse né Luiz ah, o bico da área com certeza esse gol foi fantástico, porque eu dei um drible de corpo no zagueiro eu fiz que puxei pro fundo e cortei pra dentro, e essa bola na diagonal é difícil pegar e eu fui muito feliz, eu peguei um foi um baita chute pode ver o goleiro, e fica mais bonito o goleiro tentando buscar a bola e tava chovendo, vocês lembram, tava chovendo e quando deu na rede a rede molhada, deu aquele aquela parece que ficou bonito o lance e foi um golaço e eu até umas mensagens uns dois, três anos atrás, que esse gol tá entre os dez mais lindo da história do Curitiba, eu fiquei muito feliz que esse gol tá entre os dez né e isso aí me deixou muito orgulhoso e que bom que foi no Curitiba porque como eu falei, eu não canso de falar eu vesti essa camisa aí com muito com muito carinho com muito e eu fico muito feliz que eu tenho certeza que a torcida do Cocho tem um carinho muito grande e recordações ruins em relação a mim não sei se citei porque os seis meses que eu passei no Cocho foi foi muito bom e eu joguei muita bola graças a Deus mas Luiz Mário vendo aqui o nosso chat aqui eu acho que tem algumas recordações ruins do lado de baixo lá da cidade né tem alguns pudos aí que que eu acho que ainda estão magoados com aquele golaço o Felipe aqui também membro do Boteco mandou um boa noite Boteco craque Luiz Mário abraço e o Marcos Andrade aqui ó tem pudo na live 2004 no meio estágio sem a ajuda do governo até então as cadelas se calaram e o mais bacana que foi foi o bicampeonato né é é cara e aquele jogo foi foi tão louco é antes de a gente falar do jogo acho que vamos vamos colocar aqui o o o o o três gols impedido né só pra sem falar no pênalti teve um pênalti em você também né meu cara como é que um cara não marca um pênalti daquele o cara só faltou o cara me calçou dentro da área eu vou te falar cara uma parada aquele jogo tava estranho irmão tava muito estranho aquele jogo se a gente não tivesse um time maço eles tinham levado na 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 cara dura aquele na mão grande na mão grande porque tava estranho cara o pênalti quem não marcou em mim não existe e eu ia ser expulso cara o tuta me puxou eu ia xingar quando eu ia xingar ele o tuta tá maluco fica quieto e tal cara eu não acreditei quem não marcou aquele pênalti em mim mas luiz falando no tuta eu tava vendo você participa né de de alguns outros podcasts aí você participa às vezes lá com o Duda Garbi também acho bem bacana o o canal do Duda e você tava vendo um vídeo seu você teve um probleminha com o tuta no treino como que foi essa história eu o tuta é porra o tuta veio reclamar de mim que eu não tocava a bola pra ele aí eu falei assim ô tuta tu tá de sacanagem comigo irmão olha os últimos jogos que a gente jogou junto olha quantas vezes eu te deixei na cara do gol cara tu veio falar pra mim que eu não toco a bola pra ti e mandei e eu mandei ele pra longe no treino eu falei meu mandei ele pra longe e o Antônio Lopes viu a confusão eu falei meu tu tá de sacanagem falar que eu não toco a bola pra ti cara olha os últimos jogos quem tocou a bola pra tu fazer gol cara tu tá tu tá me tu tá confundindo rapaz todos os atacantes que eu joguei do lado eu nunca fui egoísta sempre toquei a bola pros caras Rodrigo Fabri fez 15 gols no Brasileiro com 10 passes meu no Grêmio aí peguei e briguei com ele brigamos ficamos meio um birra aí o Antônio Lopes fez uma reunião no vestiário vamos resolver esse problema e eu tava indignado cara porque eu sempre fui um cara cara eu nunca trairei atacante que jogava do meu lado cara eu fazia jogada e sempre procurava os caras e eu vou te falar foi um tipo assim eu tive um problema com o jogador que jogou do meu lado foi com ele eu nunca tive problema nenhum com o jogador que jogou do meu lado e eu falei pra ele na reunião falei cara tu tá viajando cara como é que eu não toco a bola pra ti cara eu nunca tive problema com o atacante nenhum Marcelinho Paraíba fez gol pra caramba com passe meu Rodrigo Fabri falei cara tu tá viajando aí o Antônio Lopes pegou e falou tá bom esse abraço aí tá tudo certo aí no outro jogo botei aí umas quatro vezes na cara do gol aí acabou o jogo eu falei e aí tem alguma coisa contra ti não te deixei na cara do gol e aí de porra não Luiz foi mal entendido e tal aí pronto não resolvemos ali a parada na hora mas ele fez os gols errou dois né meu amigo lutou por cima do gol eu falei pô tá aí ó e eu sempre tive a facilidade de criar jogada pro atacante que jogava do meu lado porque eu jogava de beirada né depois que eu vim pro Grêmio eu comecei a jogar de beirada e graças a Deus tinha esse dom de preparar bem a jogada os atacantes jogavam do meu lado mostra que o Marcelinho Paraíba jogou do meu lado foi vendido pro Hertha Berlim e o Rodrigo Fabri foi vendido pro Atlético de Madrid alguma coisa tinha de errar opa deu uma deu uma uma travada acho que deu ruim na na internet do Luiz ali opa não voltou 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 que estavam me ligando aconteceu comigo no começo pô fala pro Bacu tá aqui que tava fechando aqui a mas hoje em dia já falou com o Tuta depois de o cara quer falar com o Luiz Mário mesmo não é eu tive que desligar eu no começo também o meu tocou o telefone que a Lorcas falou que falhou a minha internet na ligação mas daí e onde que tá o Tuta nunca a gente nunca mais ouviu falar no Tuta tá por onde não sei cara eu faz muito tempo que eu não vejo ele também um depois que ele depois ele jogou no Grêmio né vocês sabem que ele jogou no Grêmio depois e uma vez eu encontrei ele no shopping trocou uma ideia bateu um papo e tal e depois nunca mais vi ele nunca mais ele foi um cara que calou meio estádio do Atlético não sei se se lembra mas o estádio do Atlético era metade só né tinha uma escola na outra metade tiveram que ter auxílio pra conseguir finalizar o processo do estádio e ele calou ele tem uma ele tem uma foto histórica dele fazendo pra torcida ali que virou até camiseta calou o meio estádio deixa eu te fazer uma pergunta mudando um pouco de assunto hoje Luiz Mário né deve ainda ter a sua resenha pelada aí com os amigos né o próprio Duda que você participou eu sei que gosta do futebol eu morando em Santa Catarina acompanhava ele na época de pretinho básico né e hoje o canal dele lá o Assado fez até um né um uns episódios como jogador profissional se eu não me engano São José há uns dois antes da pandemia né não chegou a ter muitos jogos como profissional e você joga pelada com o pessoal e como é que é esse outro lado hoje desde jogador hoje você tá como dirigente né no time da divisão de acesso do Rio Grande do Sul como é que é esse outro lado hoje não isso aí faz tempo cara faz tempo não tá mais não tá mais dentro do futebol não eu fui ajudar um amigo meu lá que pegou o Bagé lá e fiquei só três meses lá e depois voltei pra Porto Alegre não era não era não era o que que eu eu queria pra minha vida e aí voltei pra Porto Alegre e agora eu virei empresário sou empresário hoje eu sou sócio do Márcio Cruz que é empresário do Cebolinha do Vandes lateral direito que jogou no Grêmio que tá no Mônaco e a gente tá fazendo um trabalho bem bacana tem vários jogadores a gente tem vários jogadores jovens no Grêmio os oito, nove jogadores no Grêmio ali que tem tudo pra despontar e agora eu tive uns oito meses atrás uma diretoria do Curitiba também tentar levar garotos com potenciais ali pro Curitiba também sigam a gente nas redes sociais e não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal e se inscrever no canal e aí 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 e aí